Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão solene em homenagem aos 40 anos da instalação da Diocese de Erechim e 60 anos da Romaria Nossa Senhora de Fátima. Pedimos desculpa pelo atraso, nós estamos aguardando a liberação porque existem duas rádios transmitindo ao vivo essa sessão, a Rádio Difusão e a Rádio Aratiba. Também está sendo vinculado no canal da TV Câmara, canal 16. Solicito ao vereador Hernani Melo, primeiro secretário, que proceda à chamada, à lista das autoridades que estão presentes nesse momento. Saudamos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moliner, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim, Vossa Excelência, reverendíssima Dom Jerônimo Zanandrea, digníssimo bispo diocesano de Erechim, excelentíssimo senhor Valdemar Arthur Locke, neste ato representando o prefeito municipal, professor Paulo José Espanquiado, diretor-geral da URI Campos de Erechim, neste ato também representando o reitor da universidade, professora Gaziela Regina Gritti Pauli, coordenadora regional de educação, senhor Silvino Zafari, neste ato representando o presidente do Cinde Lojas, prefeito Vladimir Farina, do município de Barão de Cotegipe, excelentíssimo senhor prefeito, também, Celso de Marco, prefeito da vizinha cidade de Viadutos, vice-prefeito Paulo Lazzarotto, também da cidade de Viadutos, saudamos também os sacerdotes de todas as paróquias da diocese, com suas representações, sacerdotes que atuam nas mais diversas pastorais da diocese, religiosos e religiosas das mais diversas congregações. Feita a relação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito também, em ato contínuo, que faça a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Moliner, Partido da República, PR, César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Carlos Antônio Zanini, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Hernani Melo, presente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, José da Cruz, Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Isabel Esbaniotto Miola. Feita a chamada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas em alusão a essa sessão solene. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moliner, Francisco José Francesc, presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Alto Uruguai Gaúcho, vem através deste comunicar que, devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderá se fazer presente na sessão solene em comemoração aos 40 anos da instalação da diocese de Erechim e 60 anos da Romaria Nossa Senhora de Fátima, a realizar-se nesta data. O Sindicato de Lojas Alto Uruguai será representado pelo senhor Silvino Zafari, vice-presidente administrativo do Sindicato de Lojas Alto Uruguai Gaúcho. Agradecemos a atenção e expressamos nossos cumprimentos ao nobre presidente, atenciosamente, Francisco José Francesc, presidente Sindicato de Lojas Alto Uruguai Gaúcho e vice-presidente de Fé Comércio do Rio Grande do Sul. Viadutos, 25 de agosto de 2011. A Câmara Municipal de Viadutos, representada por seu presidente Claudino Bês, associa-se à Câmara de Vereadores de Erechim na homenagem aos 40 anos da diocese e 60 anos da Romaria Nossa Senhora de Fátima de Erechim. Para tal cerimônia, designa o vereador Alcedir Maito para representar o legislativo viadutense, visto que o presidente encontra-se em tratamento médico impossibilitado de comparecer. Às autoridades, ao bispo diocesano, aos padres, os nossos parabéns e o nosso obrigado por tudo o que fazem em prol de nossa população, na educação religiosa e no bem-estar espiritual de todos os cidadãos de nossa diocese. Saudações cordiais, vereador Claudino Bês, presidente. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Convidamos agora os presentes para a imposição de respeito acompanharmos a execução do hino nacional. Música Amém. 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 para com aqueles que foram os pioneiros da evangelização nestas nossas terras. Quando falo de evangelização, não falo, senhores, de uma realidade fechada, nas igrejas, como se a religiosidade pudesse ser separada dos outros aspectos que formam a vida de uma pessoa e de uma comunidade. Evangelizar significa anunciar o evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, homem perfeito, que se realizou doando a própria vida pela humanidade, rosto humano de Deus e ente divino do homem. E quem o segue de maneira autêntica se torna semelhante a ele mesmo, pessoa humana completa. Na Romaria de Nossa Senhora de Fátima, do ano passado, Dom Jerônimo Zanandreia abriu de forma oficial as festividades de celebração dos 40 anos da Diocese e das 60 Romarias ao Santuário de Fátima, em Erechim. Estamos, portanto, reunidos para celebrar estes eventos. E, de pronto, recordei-me da parábola do semeador que diz O semeador saiu a semear A nossa missão é esta Semear Mas para semear é necessário sair, caminhar, trilhar Com coragem o caminho Sabendo que as sementes encontrarão pedras, espinhos, solo árido, terra nem sempre fértil Mas mesmo assim, o semeador semeará Não desistirá de lançar as sementes Porque tem certeza que encontrará em meio a todas estas dificuldades e situações Um terreno fértil, uma terra boa e que certamente produzirá bons frutos Assim, é a Diocese de Erechim Que há 40 anos vem semeando o Evangelho E neste dia de reconhecimento público pelo papel relevante que tem desempenhado Junto à sociedade erechinense e regional Cumprimentamos, em nome da Câmara de Vereadores Todos aqueles irmãos e irmãs De ontem e de hoje Que se doaram e ainda se doam Para a construção deste caminho E de forma particular Saudamos Dom Jerônimo Zanandreia Nosso Bispo de Ocesano Homem de grande capacidade de diálogo com as pessoas De diálogo com o poder público Com as entidades As instituições Pelo seu trabalho, Dom Jerônimo Empenhado no fortalecimento dos vínculos Entre a Igreja de Ocesana e as nossas comunidades A ideia de Erechim tornar-se diocese Teve impulso com o trabalho do padre Atalibo Lise Na época, paroco da paróquia São José Consta no livro Tombo que em 1967 Padre Atalibo viajou ao município de Garibaldi Onde se encontrava Dom Aloysio Lorkcheister Afim de conversar sobre as iniciativas Para a criação da diocese A orientação recebida Foi de que procurasse o Bispo de Passo Fundo Dom Cláudio Colling Para que tratasse do assunto Arregimentado de coragem e ousadia O incansável padre Atalibo Desencadeou uma campanha Com o objetivo de fortalecer o processo De tornar Erechim sede episcopal Me permito E abro aqui um parênteses para lembrar Senhoras e senhores Que a religiosidade chegou ao nosso município e região Com os primeiros colonizadores A primeira paróquia da região, Getúlio Vargas Foi criada em 25 de outubro de 1911 A segunda, Vila Áurea Em 10 de abril de 1915 E a terceira, São José Atual paróquia da catedral Em 19 de agosto de 1919 Junto com a de São Luiz Gaurano A criação da nossa diocese Foi precedida por diversos encontros Para a sua preparação Com a presença especial de Dom Ivo Lord Scheister Na época, Bispo Auxiliar de Porto Alegre E Secretário da Regional Sul da CNBB Foi um período de muito trabalho Muitas ações, muitos esforços Muitas publicações Com as fundamentações teológicas Dados históricos e geográficos Que também fizeram parte da preparação Em 19 de maio de 1969 Na Câmara Municipal de Vereadores Dom Cláudio Colling Deu solenemente posse A equipe Prodiocese Que foi dividida em três comissões A sua comissão executiva Era composta Por Faustino Gomes Na presidência Doutor Plínio Costa E Narciso Passuelo Eram vice-presidentes Charley Serioli E Romeu Madaloso secretários Alexandre Linkevix E José Rovilho Meneguço Tesoureiros A comissão de conselheiros Era formada por 25 pessoas Entre padres Irmãs Irmãos E leigos Entre eles os padres Atalibo Lise Ângelo Dalpin Adriano Franzon E Benjamin Busato E entre os leigos Hilario Munareto Hugo Caldart Clóvis Panosseli Ed Mateve Arno Nicolini Comercindo Zafari Arnaldo Zordan Natalim Desordi Silvino Zafari Pedro Fávero Giocondo Panosseli Olímpio Tormen Domingos Menegat Fausto de Moliner Francisco Pinto de Souza Heitor Pereira de Almeida Arcângelo Lobosco Eloy Mocelin Jacques Massinhan José Bordignon E Estevam Carraro Muitos destes Aqui presentes Hoje Ou representados Certamente por seus familiares E a comissão representativa Contou com a participação De 14 pessoas Entre elas O prefeito de então O vice-prefeito Juízes Deputados Vereadores Lideranças comunitárias A comunidade A comunidade Aguardava ansiosa A criação oficial da diocese E foi Dom Cláudio Colling O porta-voz do nascimento Ele veio ao município Em 1º de junho de 1971 E trouxe Finalmente A boa nova Desde o anúncio De Dom Cláudio Exaustivo trabalho Foi desenvolvido Em divulgação Formação Preparo Para acolher A futura diocese O decreto Bula Com Cristos De criação Da diocese de Erechim Aconteceu no dia 27 de maio De 1971 E divulgado Em 2 de junho Juntamente com a diocese de Erechim Na mesma data O Papa Paulo VI Divulgou a criação Das dioceses de Cruz Alta E Rio Grande A nossa diocese Senhoras e senhores Foi desmembrada Da diocese de Passo Fundo Na data da divulgação O Papa também nomeou O seu primeiro bispo O saudoso Dom João Aluísio Hoffmann Transferindo-o da diocese De Frederico Versoado Por fim A diocese foi solenemente instalada Em 1 de agosto De 1971 Há 40 anos atrás E foi uma festa Com direito a concentração Em frente a prefeitura Foguetório Buzinaço Entrega da chave da cidade Pelo prefeito de então O senhor Irani Jaime Farina Adão João O ato foi completo Houve de tudo Alegria Lágrimas Celebração Muita emoção Era um abraçar coletivo Comunitário Uma missa solene Concelebrada por 10 bispos Muitos sacerdotes E milhares de pessoas da comunidade A leitura da bula papal Discursos Votos de sucesso Pronunciamento do bispo Homenagens da Câmara de Vereadores Alegria Festa Enfim Estávamos com a diocese instalada E a diocese de Erechim Nasceu Então Com 25 paróquias Distribuídas em 14 municípios Erechim Getúlio Vargas Marcelino Ramos Gaurama Aratiba Campinas do Sul Erval Grande São Valentim Viadutos Severano de Almeida Barão de Cotegipe Jacutinga Itatiba do Sul E Mariano Moro Hoje São 30 paróquias E 500 comunidades Envolvidas nesse processo Quando criada A nossa diocese Tinha 73% da população Na zona rural E 27% Da nossa população Na zona urbana Hoje É exatamente o inverso Em torno de 73% Estão na zona urbana E 27% Na zona rural Todo começo é difícil Todo começo é difícil Nós sabemos disso E com a nova diocese Não foi diferente Quando foi criada Não tínhamos a estrutura Necessária Não tínhamos casa Para acolher o bispo Nem local Para a cura diocesana Esta Funcionava num espaço exíguo Junto à secretaria Da catedral A coordenação pastoral Usava uma sala No subsolo Da catedral Junto à parte Destinada A celebrações litúrgicas O bispo O bispo morou Por algum tempo Inclusive Num apartamento alugado Na rua Aratiba Perto da antiga rodoviária Mas os setores Aos poucos Iam sendo organizados E não faltava entusiasmo O ardor pastoral O empenho de todos Características do início De qualquer família Ou organização E o tempo foi passando E os obstáculos Foram sendo vencidos E a nossa história De 40 anos Nos prova isso A pedido de Dom João Em vista de problemas de saúde Em 25 de novembro de 1987 O Papa João Paulo II Nomeou o bispo coadjutor Para a diocese de Erechim O padre Jerônimo Zanandre Ele foi ordenado bispo Em 17 de janeiro De 1988 Na Catedral São José Com a aceitação Do pedido de renúncia De Dom João Pelo Papa João Paulo II No dia 26 de janeiro De 1994 Então Dom Jerônimo Passou a ser o bispo Diocesano de Erechim O sempre lembrado O sempre lembrado Dom João Aloysio Hoffman Permaneceu na diocese Como bispo emérito Mas Em 27 de junho De 1998 O fim de uma missão O fim de uma etapa Neste dia Erechim Perdeu um líder Um homem que nos serve De exemplo De vida comunitária Neste dia Falece Dom João Aloysio Hoffman Concluindo assim A sua obra terrena A nossa diocese Tem contribuído Muito para o desenvolvimento Da região Principalmente na formação De lideranças Preparando Incentivando as pessoas Para o engajamento Eclesial Comunitário E também social A nossa diocese Está presente Nas mais diferentes situações Dando a sua contribuição E sendo sempre A sua presença De evangelização Quero convidar A todos os senhores Agora Para assistirmos Um vídeo Que vai mostrar Um pouco Da trajetória Da nossa diocese Por favor Neste ano de 2011 Celebramos os 40 anos Da diocese de Erechim Sua instalação E nomeação Do primeiro bispo Dom João Aloysio Hoffman Sua história Entrelaçada Com as intervenções De Deus E as ações humanas Tornando-se História de salvação Por tudo isso Rendemos grande júbilo A Deus A ideia de Erechim Tornar-se diocese Teve grande impulso Com o trabalho Do padre Atalibo Lise Que em 1967 Deu início Ao processo De trazer o bispado Para o território Erechimense Foi em 1969 Na Câmara Municipal De Vereadores Que Dom Cláudio Collin Então bispo diocesano Deu solenemente Posse A comissão Prodiocese No ano de 1971 Recebemos do Papa Paulo VI A bula de criação Do desejado Sonho dos Erechimenses E junto dele Já a nomeação Do primeiro bispo Em 1994 Dom Jerônimo Zanandréa Assumiu o cargo De Bispo diocesano De Erechim Nesses 40 anos De bispado Queremos afirmar Que a igreja Revela-se Uma maravilhosa Criação de amor Feita para levar Cristo perto De cada homem E de cada mulher Que queira Realmente encontrá-lo Até o fim dos tempos Na igreja Deus trino E uno Sempre permanece Contemporâneo conosco Por meio das paróquias Realidades eclesiais Movimentos E pastorais As forças vivas Da nossa diocese Afirmamos Que Deus está No meio de nós Por causa Do evangelho de Cristo Somos impulsionados A pregação E ao testemunho Com Cristo sacerdote Celebramos Pela liturgia O culto de louvor Ao Pai Em comunhão Pelo Espírito Santo Formamos Um só corpo A serviço do amor Na comunhão fraterna A partir de então A igreja una Santa Católica E apostólica Vai se realizando No espaço E no tempo Com uma porção Do povo de Deus Confiada a um bispo Para que a paciente Como um presbitério Reconhecemos Com gratidão Os passos fecundos De Deus Em nossa história Formando-nos Um corpo Um corpo formado Por inúmeras famílias Homens e mulheres De toda classe Idade e raça Inúmeros leigos E leigas Sinais Em meio ao mundo De trabalho Diversas vocações Sacerdotais E religiosas Congregações Ordens Sinais visíveis De doação de vida Pelo reino de Deus Somos um corpo Porque também Fomos gerados Pela materna Presença Da Virgem Maria Nossa Senhora De Fátima Afinal Desde 1951 Através de uma Simples imagem Sua intercessão É invocada Em nossa terra E se hoje Celebramos 40 anos Da Diocese de Erechim É porque fomos Gerados A tempos Na oração De Nossa Mãe Nossa Senhora De Fátima Rendemos também Louvor Ao nosso Padroeiro São José Pelas conquistas E anos vindouros Nesses 40 anos De júbilo Celebramos Muito Da história De Erechim A nossa comissão Recebeu a incumbência De visitar Todas as paróquias Fazendo uma reunião Com o seu vigário E a sua diretoria Que hoje Chama-se Conselho Econômico Nesta reunião Era levado Em consideração A importância E a necessidade Da instalação Da Diocese de Erechim Nós levamos 60 dias Para fazer O percurso todo No final Conseguimos A adesão E a colaboração E a participação De todas as paróquias A Diocese É recentemente criada Há 5 anos A primeira coisa Que a gente Tive que fazer Foi exatamente Buscar Uma forma Em que o bispo Também pudesse Ter a sua residência Que nós pudéssemos Ter uma sede Da própria Diocese Inclusive E aí foram os esforços E aí foram os esforços A união de esforços Entre a comunidade E todo o clero Onde nós conseguimos A construção Da curia Diocesana Que ela abriga Toda esta Operacionalidade Administrativa e pastoral E a residência Do bispo Como não tínhamos Recurso A solução Foi comprar Uma casa Onde foi tirado Ele saiu Aqui do hotel Do hotel E passou Então para Para essa casa Com determinado tempo E com o tempo Conseguimos Então construir A A residência Episcopal Uma das obrigações Mas a Diocese Nova E com dificuldades Realmente a gente Teve que fazer Aos poucos Quando não era A Diocese A gente tinha Que ir longe A busca De informações Hoje A gente trabalha Muito junto Ao bispo Ao clero Os religiosos As pastorais São como uma família Que a gente Vai trabalhando Vai partilhando Vai tomando conhecimento E dando informações E recebendo informações Porque a gente Trabalha muito Junto Muito em conjunto O clero Com os religiosos São muito unidos Os padres Diocesanos São o bispo E os religiosos Trabalham Normalmente Em colégios Hospitais Muito em pastorais Por quê? Porque trabalhamos Em conjunto Não existe Família Separada Na nossa Diocese Celebrando os 40 anos Da Diocese de Erechim Vivemos um momento De graça Um momento De graça Porque estamos Partilhando A vida O trabalho De uma história De presença Junto à região E às comunidades Da Diocese Enquanto coordenador De pastoral Da Diocese Eu gostaria De fazer uma menção Especial A todos Os que De uma forma Ou outra Colaboram No trabalho Da evangelização Da igreja Na Diocese de Erechim Lembrados De que a missão Da igreja É evangelizar É por isso Que o décimo Primeiro plano Diocesano Da ação evangelizadora Que está em vigor E estará Até o final Deste ano Tem como objetivo Evangelizar A partir do encontro Com Jesus Cristo Em estado Permanente De missão Para que todos Tenham vida Peço a Deus Que continue Nos iluminando E que pela intercessão De São José Nosso padroeiro E pela intercessão Da Virgem de Fátima Continuemos Fieis Na missão De evangelizar Levando adiante A proposta De Jesus Sendo sempre Fieis ao Evangelho Cuidando E defendendo A vida Assim como O Senhor Jesus O ressuscitado Pede de cada um De nós Batizados Em seu nome Eu lembro A expectativa Que vivi Como estudante De teologia De 68 a 71 Em Viamão Quando estava Em andamento O processo De criação Da nova Diocese De Erechim Recordo também O dia 1º de agosto Era uma manhã fria Quando se deu A instalação Da diocese E o início Do ministério Episcopal De seu primeiro Bispo Saudoso Dom João Hoffman Recordo Os primeiros Planos De pastoral Os encontros Paroquiais De agentes A criação Da escola Diocesana De servidores A organização Do folheto Litúrgico Semanal E mensal Recordo A organização Do boletim Diocesano E tantos Outros Trabalhos Mas olho Também Com inquietação Missionária Para os desafios Que o presente E o futuro Apresentam Para a evangelização Nestas transformações Que o concílio Já dizia Em 62 Rápidas E profundas E que caracterizam Como fala A conferência De aparecida Uma mudança De época É importante dizer Que no contexto De hoje Mudou muito Ainda vivemos A credibilidade Da nossa instituição Nas nossas 30 paróquias Temos 500 comunidades E como é belo A ver A organização Das comunidades E suas lideranças E como essas As comunidades Também servem Não só para o evangelho Mas também Para a parte social Para reuniões De sindicatos Reunião de cooperativa Sempre é utilizada A nossa Estrutura De igreja A diocese Precisa De você E você Na diocese Encontra A força de Deus E a força do povo A força do povo A força do povo A força do povo Durante Esses 40 anos Nossa diocese Sempre esteve atenta E participativa E sempre apoiou Ajudou Participou E incentivou Na educação Escolas confessionais Católicas Casas de formação Seminarística O início Dos cursos superiores Sendo Co-instituidora Da FAPES Hoje URI Juntamente Com o município De Erechim Presença no ensino Religioso Nas escolas Municipais E estaduais E contribuiu De forma decisiva Com a vinda do campus Da Universidade Federal Fronteira Sul Na saúde Apoiando os hospitais Das congregações Religiosas E o hospital Comunitário De caridade Bem como as pastorais Da saúde alternativa Nas obras sociais Patronato São José O lar da criança Reviver A Cáritas Na formação De lideranças Servidores Ministros Catequistas Grupos de liturgia Conselhos econômicos E de pastoral Nas comunidades Na criação De comunidades Com as atuais 500 comunidades Que são a forma Prática De marcar A sua presença Promovendo as pessoas Sob o aspecto Religioso E social Na área rural E também Na área urbana Na agricultura Com a pastoral rural E apoio aos sindicatos rurais As cooperativas E principalmente Aos nossos agricultores Nas comunicações Com duas rádios A Aratiba E a virtual FM Com o jornal mensal Comunicação de Ocesana Todos Levando a palavra do bem Para Erechim E a nossa região Na assessoria As comunidades Com peritos Na área administrativa Contábil Na área do direito Para auxiliar As comunidades Nas suas ampliações Nas suas reformas Para que essas comunidades Possam Bem cumprir A sua missão Nas peregrinações A presença fundamental Da diocese Em suas duas Grandes romarias De Nossa Senhora da Salete Em Marcelino Ramos E a de Nossa Senhora De Fátima Em Erechim Ambas Fortalecendo a fé Fortalecendo a esperança Desse povo Que busca algo mais Para a sua vida Temos Temos sim Que enaltecer E agradecer Por advirem Nossa diocese Encontros Partilhas Orações E celebrações Litúrgicas Romarias Estudos E formação Enaltecer sim Por existirem As paróquias Os sacerdotes Os religiosos Ministros Agentes Pastorais E setores Que evangelizando Fortalecem A fé das pessoas Consolidam As famílias Dinamizam As comunidades Promovem O bem-estar social E a preservação Tão importante Do meio ambiente Tema Da campanha Da fraternidade Em seus 40 anos De existência A diocese De Erechim Teve 33 ordenações De diáconos Permanentes 53 ordenações De padres Diocesanos 42 de padres Religiosos E duas Ordernações Episcopais E além disto Tudo Muitas Muitas Profissões Religiosas Mas também Homenageamos Na noite de hoje Os 60 anos Da Romaria Nossa Senhora De Fátio Lembramos De Dom Cláudio Colling Que instalou O seminário Menor de Cezano Aqui na cidade De Erechim E entre as famílias E a comunidade Paroquial Era intensa A devoção Mariana Dom Cláudio Com o objetivo De preservar E intensificar Esta devoção Decidiu então Colocar o seminário Sob a proteção De Maria Indo a Roma Para sua primeira Visita Ao Papio XII Em 1952 Adquiriu Duas imagens De Nossa Senhora De Fátima Em Fátima Portugal E as levou A Roma Para a Benção Papal Uma Dessas imagens Seria para Colocar no seminário E a outra Para peregrinar Anualmente Pelas paróquias Da Deocese Em preparação A Romaria No futuro Santuário De Fátima Junto Ao seminário E já Ainda em 1952 Realizou-se A primeira Romaria Antes portanto Da inauguração Do seminário E a Romaria Senhoras e senhores Foi um dos fatores Que auxiliou Na formação Na formação De uma consciência De unidade De uma consciência De identidade Da região E esta Mais tarde Foi de fundamental Importância Na criação Da Diocese Depois de criada A Diocese A Romaria De Fátima Foi então Essencial Para a Consolidação Da igreja local E esta Mesmo compartilhada Por pessoas De outras Dioceses Esta faz O insubstituível O papel De uma grande Assembleia Popular Diocesano A peregrinação Anual Da imagem De Fátima Pelas áreas Pastorais Coincidindo Com a visita Pastoral Do Bispo Diocesano E a novena Preparatória São momentos Particularmente Favoráveis Para a evangelização O fortalecimento Das comunidades Bem como A consolidação Da vida Diocesana E nesses 60 anos De Romaria E 40 anos De Diocese Com a devida Consideração As outras Igrejas E grupos Religiosos Podemos Constatar A alegria Do povo Católico Por estar Participando Da construção De uma sociedade Mais consciente Solidária Participativa E empreendedora Povo feliz Por abraçar De forma Decidida A bandeira De católico Católico Consciente Dos deveres Para com Deus Para com a pátria Para com a sua terra E com as suas Verdadeiras tradições gaúchas Mostrando ao Brasil A bravura O trabalho O amor E os sentimentos Desta terra abençoada Agradeço Senhoras e senhores Colegas vereadores De Erechim Por esta oportunidade Agradeço Aos vereadores Jame José Basso José da Cruz Sérgio Alves Bento Carlinhos Magrão Vereador Cesar Caldarte Vereador Avânia Miola Vereador Lucas Farina Vereador Hernani Mário Coelho Melo E o nosso Vereador Presidente Marcelo de Moliner Por terem acatado Entendido E aprovado De forma unânime A realização Desta sessão solera Muito obrigado A todos os senhores E espero De coração Que esta casa Legislativa Que também represento Que esta casa De leis Se mantenha Fiel Aos valores éticos E contribua Decisivamente Para o fortalecimento Da nossa democracia E que juntos Todos nós Sejamos defensores Da verdade Na busca De uma sociedade Mais justa E fraterna Onde a paz Seja virtude Fundamental E antes de encaminhar O final Da minha manifestação Quero Agradecer A Dom Jerônimo Zanandreia A professora Aini Maria Scandolara Minha colega Giovanni Pranto Ao senhor Hilário Munareto O senhor Hildo Benincá A senhora Inês Tomazone Diretora-geral Da Câmara De Vereadores A irmã Terezinha Faco Ao Queise Fernando Terrible Meu assessor Jornalista Queise Fernando Terrible Pelo apoio E incentivo Muito obrigado A professora Maria Elisa Zordão Francesca Que sem o seu Entusiasmo E dedicação Não teria conseguido A Marlene Cugeto Assessora Do vereador Carlos Magrão Que nos auxilia Nesta noite A Mitra Diocesana Ao padre Antônio Valentini Neto Muito obrigado Ao padre César Menegate Ao padre Dirceu Balestrin Pelo apoio E pela Contribuição A todos os funcionários Da TV Câmara Já nominados No vídeo A Uri Campos De Erechim Por nos acolher Nesta noite De festa Minha assessora Vera Lúcia Morandi Pelo incentivo E dedicação De todos os dias E ao senhor Zilmar Fardo Assessor Também Do gabinete Do vereador Carlos Zanini Por também Nos ajudar Nesta noite De hoje A minha esposa Heloisa Que está aqui Conosco Também E em especial A minha mãe Professora Tereza Rosa Mantovani Que nunca me falta Muito obrigado Por você estar aqui Hoje Me agradeço muito E por fim Quero encerrar Com a oração Atribuída A São Francisco De Assis Que a meu ver Relata De uma forma Harmoniosa E poética A missão Daqueles Que se colocam Como semeadores Do reino de Deus Que é um reino De paz Que não é uma utopia Mas é uma realidade Da qual participamos Agora Na certeza De que poderemos Vivê-la Na plenitude do céu Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver a ofensa Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E onde houver a dúvida Que eu leve a fé Onde houver o erro Que eu tenha força Para levar a verdade Onde houver o desespero Que eu consiga Trazer a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Fazei com que eu procure Mais consolar Que ser consolado Que eu consiga Compreender mais Do que ser compreendido Amar mais Do que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Agradeço a todos Agradeço a todos Eu muito obrigado Pelo privilégio Pelo privilégio Que tive de viver Esse momento Muito obrigado a todos Pela presença Obrigado Obrigado Agradeço a todos Convidamos o vereador José Rodolfo Mantovani Autor da homenagem Para me acompanhar Na entrega Dimensão honrosa Alusivo aos 40 anos Da diocese de Erechim E também convidamos O nosso bispo Diocesano de Erechim Dom Jerônimo Zanandreia Para recebê-la Representando A diocese Estado do Rio Grande do Sul Câmara Municipal de Vereadores de Erechim Poder Legislativo O poder legislativo Do município de Erechim No uso de suas atribuições Conferidas pela lei orgânica Municipal E regimento interno Outorga Menção honrosa A diocese de Erechim Em reconhecimento Pelos relevantes serviços Prestados ao município de Erechim E especialmente Em comemoração Aos 40 anos Da instituição Cabinete da presidência 25 de agosto de 2011 Assino o vereador autor José Rodolfo Mantovani Vereador secretário Vereador Hernani E vereador presidente Vereador Marcelo Parabéns Aplausos Convidamos agora Então para se manifestar Em nome da Da diocese de Erechim Nosso bispo Dom Girônimo Zanandré Excelentíssimo Senhor vereador Marcelo de Moliner Digníssimo presidente Da Câmara Municipal de Erechim Excelentíssimo senhor vereador Hernani Melo Digníssimo Digníssimo primeiro secretário Da Câmara Municipal de Erechim Na pessoa dos quais Quero saudar Todo o grupo de vereadores Aqui presentes Excelentíssimo senhor Valdemar Valdemar Arthur Neste ato Representando o senhor prefeito municipal de Erechim Paulo Polis Professor Paulo José Sponchiato Diretor-geral da URI Campus de Erechim Neste ato representando também o reitor magnífico da URI Professora Graciela Regina Gritti Pauli Coordenadora Regional de Educação Senhor Silvino Zaffari Neste ato representando o presidente do Sindelogias Sacerdotes de todas as paróquias da diocese Com suas representações Sacerdotes que atuam Nas diversas pastorais No centro de Ocesano E aqui na cidade de Erechim Prefeito municipal de Barão de Cotigipe Senhor Valdemir Farina Senhor prefeito municipal de Viadutos Senhor Celso de Marco E senhor vice-prefeito de Viadutos Paulo Lázarotto Religiosas, religiosos, seminaristas Pessoas consagradas de diversas congregações Queridos ouvintes que nos acompanham Através da radiodifusão Da radioerativa E internautas Queridos amigos e amigas Aqui presentes Diante de tudo que ouvimos Assistimos É fácil falar nesta hora Diria Que sobra matéria E me obrigo a solucionar A solucionar Alguns aspectos Dos 40 anos da diocese E 60 de Romarias de Fátima É fácil quando a gente pode E deve começar Com agradecimentos Em primeiro lugar A Deus Que sabiamente conduz A história da humanidade E a história da nossa diocese E a história da nossa diocese de Erichim Depois agradecer os pioneiros da evangelização Nesta região Que iniciou Há mais de 100 anos E muitos missionários E muitos missionários Homens e mulheres Desbravando matas E enfrentando riscos De toda a ordem Que por aqui Andaram semeando E construindo Até a criação Da diocese Em 27 de maio De 1971 Agradecemos também Os trabalhos realizados Pelas comissões Para a diocese Há pouco mencionados E que merecem Uma salva de palmas Aos que estão aqui presentes Quero agradecer Após dia 1º de agosto De 1971 Quero agradecer Quando Oficialmente instalada A diocese Sacerdotes Religiosos Religiosas Diáconos Agentes Diversas pastorais Educadores Autoridades Leigos Engajados Funcionários De nossas paróquias Funcionários Da cura diocesano Seminário Das rádios E das comunidades De fé Todos e todas Promovendo E defendendo Sempre a vida Desde a sua concepção Até o seu Natural De clínio Aos órgãos De imprensa Agradecemos Pela cobertura E divulgação Dos fatos Importantes Da diocese Das romarias E dos eventos Da igreja Com objetividade E ética Profissional Ao poder Legislativo De Erichim Apoiado Pelo poder Público Municipal Que num reconhecimento Público Promoveu Essa belíssima E honrosa Sessão Homenajando Homenajando assim A nossa Diocese Reconhecendo-a Como instituição De alta Credibilidade E ipso facto De alta Confiabilidade Instituição De fé Pública E ao proponente E orador Desta sessão Vereador José Rodolfo Mantovani E aos nobres Vereadores Do poder Legislativo De Erichim Nossos mais Profundos E sinceros Agradecimentos Por este Reconhecimento Público Incluindo Nesse Agradecimento Todas as Pessoas Que trabalharam E trabalharam Muito Para organizar Esta belíssima Sessão Agradecemos A direção Da URI Campus De Erichim Da pessoa Do Professor Paulo Spongiado Pela Cedência Desse Espaço Acolhedor E a todos Quantos Se fizeram Presentes Nesta noite Nesta solenidade Pela excelente Apresentação Do orador Vereador José Rodolfo Mantovani Percebemos Que a Diocese Não nasceu Pronta Ela foi Construída Passo A passo Pouco A pouco Com Sacrifício Com suor Mas com a participação De muitas Pessoas Num breve Retrospecto Iniciado lá Em 1500 Quando A localidade De Porto Seguro Bahia Desembarcaram Os primeiros Evangelizadores Seguidos E reforçados Seguidos De reforço De várias Outras Congregações Religiosas De homens De fibra Como Padre José De Anchieta Padre Nóbrega Padre Feijó Padre Antônio Vieira E outros E depois Saltando Para 1911 Isto é Há 100 Anos Atrás Quando Foi criada Pelo Vaticano A província Eclesiástica Do Rio Grande Do Sul Ficando Porto Alegre Como arquidiocese Metropolitana E três Outras Dioceses Uruguaiana Pelotas E Santa Maria Estão Comemorando Seu centenário Neste ano Até 1951 Quando Foi criada A diocese De passo Fundo Nós Pertenciamos A Santa Maria Cujos Bispos Sacerdotes Religiosos E religiosas Pré-evangelizaram A nossa Região Com a Criação Das Quatro Primeiras Paróquias Como Vimos Em 1911 A Paróquia Imaculada Conceição Em Getúlio Vargas Que Comemora Neste ano 100 Anos Em 1915 A Paróquia Da Senhora De Monte Claro Em Áureas 96 Anos Em 1919 A Paróquia São José Atual Paróquia Da Catedral Em Erixim E a Paróquia São Luís Gonzaga Em Gaurama Comemorando 90 anos De criação E depois E depois Todas as outras 21 paróquias Até a criação Da diocese De Erixim E naquele Feliz dia 27 de maio De 1971 Quando criada A nossa diocese De Erixim Foi com alegria Que recebemos A notícia Como dizia O orador E com dificuldades Muitas Condições Precárias Foi instalada No dia 1º de agosto De 1971 A Romaria De Nossa Senhora De Fátima Certamente Tem somado Pontos Para chegar A criação Da nova Diocese De Erixim Com seu Primeiro Bispo Saudoso Dom João Aloysio Hoffman Deu os primeiros Passos Se me permitem Queria fazer referência Aos trabalhos Estritamente Pastorais Durante os 23 Anos e meio Do meu Episcopado Estritamente Eclesiais Pastorais Criação De três novas Paróquias Na cidade De Erixim Paróquia São Francisco De Assis Bairro Progresso E Mediações Paróquia Santa Luzia Bairro Atlântico E Mediações E agora Recentemente A paróquia Nossa Senhora Aparecida De Bela Vista E Bairros Vizinhos Três paróquias Portanto Neste tempo Três visitas Pastorais A cada uma Das 500 Comunidades No mínimo Três visitas Pastorais A cada uma Dessas comunidades Durante esses 23 anos Sete ordenações De diáconos Permanentes Temos representantes Hoje aqui no meio Também Trinta e seis Ordenações De diáconos Em vista Ao sacerdócio Que depois Se tornaram padres Quarenta Ordenações Sacerdotais E trezentos e setenta e setenta e sete instituições De ministros e ministras E cinquenta e dois mil novecentos e dezesseis Crismas Ou seja Um quarto da população da diocese O que foi realizado durante esses 40 anos de diocese O nobre vereador Mantovani Relatou tudo com muita precisão No seu pronunciamento Gostaria de destacar que tudo o que foi feito Sempre teve o envolvimento e a participação de muitas pessoas Em cada setor de pastoral Em cada iniciativa Em cada trabalho Ninguém fez nada sozinho E aqui está a beleza da participação das 500 comunidades Com suas lideranças e pessoas de alto espírito comunitário Sempre dedicadas à causa de anunciar hoje Jesus Cristo Anunciar Jesus Cristo por meio do evangelho e por meio da promoção humana Em todo esse trabalho da diocese Contamos com o esforço dos padres Diáconos Religiosos Religiosas Funcionários Funcionários das nossas paróquias Nossa cúria diocesana Dos leigos engajados nas diversas pastorais e movimentos da igreja E também contamos com peritos Em gestão administrativa Contabilidade Direito E outras especialidades É claro Pedimos perdão Por aquilo que não conseguimos fazer melhor Tentamos o melhor Mas ainda reconhecemos E pedimos perdão por aquilo Que não conseguimos fazer melhor Por fim Por fim, desejo acenar A importância da diocese no contexto social em que vivemos O nosso contexto social é complexo, como falava o Padre Antônio no vídeo há pouco Porque não vivemos mais numa época de mudanças Mas vivemos uma mudança de época Vivemos uma mudança de época E é nesse novo contexto E é nesse novo contexto Nessa nova época Que a nossa diocese está inserida No entanto Ela continua com a mesma missão Que Jesus Cristo lhe confiou Evangelizar O homem de hoje Além de anunciar o Evangelho a todos A igreja local Ou seja, a diocese Deve estar Atenta à promoção humana De todos os seus diocesanos E pessoas necessitadas Independente de credo religioso Por isso Continuará A apoiar a organização E o aperfeiçoamento das lideranças Das 500 comunidades Lembrados Que é na comunidade Que está a força de Deus E a força do povo É na comunidade Que está a força de Deus E a força do povo Mais uma vez Queremos dizer Que estamos cientes Da credibilidade Que goza a diocese Como instituição pública De direito privado Esperamos manter Essa credibilidade No futuro Em nossa instituição Da qual Aproximadamente 170 mil pessoas Aqui da região Fazem parte É verdade São inúmeras as situações Que nos preocupam Mudanças rápidas E profundas A cultura moderna A globalização E suas desigualdades A globalização Digo E suas consequências Os avanços Tecnológicos O crescimento Das desigualdades Sociais A crescente Pobreza E exclusão social A decadência Dos serviços públicos Principalmente Ligados A saúde A mudança De mentalidade O subjetivismo Que Paira por aí A corrupção Da e na política A crescente Urbanização E consequentemente O êxodo rural A banalização Da vida E outras Muitas situações É nesse Maranhado De situações Novas Que a Diocese Deve estar presente Com suas palavras Maternas Mas firme Sempre apontando Caminhos Princípios E valores Perenes Meus amigos Minhas amigas Que presentes O que nos acompanha Pelas rádios Difusão Herativa Você faz parte Da Diocese E a Diocese Precisa De você Participe Quanto a Romaria De Fátima 60 anos Terá seu ponto alto Nas comemorações Da próxima Romaria Do dia 9 de outubro Com a tradicional Novena preparatória E lembre-se A Romaria Conta Com você Concluindo Igreja Câmara Do Legislativo De Erixi Excelentíssimas Autoridades Civis Militares Aqui presentes Senhores sacerdotes Diáconos Religiosos E religiosas Queridos Seminaristas Agentes De todas as Pastorais E movimentos De igreja Colaboradores Da Mitra Diocesana Nas diversas Funções Administrativas E pastorais Prezados Agentes Dos meios De comunicação Social Na nossa Na nossa cidade Internautas Caríssimos Amigos Que nos Prestigiam Com sua Presença Nesta noite Ou nos Acompanham E nos Acompanharam Através Dos meios De comunicação Social A todos A todos Vós Em nome Da Diocese De Erixim Câmara De Vereadores E todos Muito obrigado Por esta iniciativa Muito obrigado Pela participação E presença Nesta solenidade Deus Na sua sabedoria E bondade Imensa Os acompanhe Sempre Abençoe E recompense A todos Com saúde Solidariedade E paz Obrigado Pela atenção Obrigado Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor Das massas E das manhãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Comprender a marcha Ir tocando em frente Como um velho Boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou De estrada eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor Das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo A bom dia Todo mundo Chora Um dia A gente chega O outro O outro vai embora Cada um de nós É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva É preciso a chuva Para florir E ser feliz Eu quiseram poder compreender O segredo do amor Por que é que ele é tão misterioso O que é que ele é tão misterioso É preciso a chuva 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 E a falar nos momentos de luta Contra os anjos do mal O que faz com a indiferença Onde vai quando encontra a descreça E o que sente diante dos fatos Que perem a vida São perguntas que tocam no fundo E que mexem com meus sentimentos Todas elas me pedem respostas Me inquietam por dentro Se eu fugir elas vão ter comigo Já não querem os meus pensamentos São apelos de amor e sentido No mistério que habita em meu peito Mas o amor não se deixa tomar Seu mistério é maior E não há quem invente O jeito de guardar o Brasil Nele é paciência e vontade Nele existe total liberdade Quem deixou-se tomar por sua força Conheceu a verdade Pois só Ele responde as perguntas E aos anseios que levo comigo Vem conhece as minhas certezas E o que eu mais preciso Encontrá-lo é não ter mais sucesso É tornar não será mais possível Vou pedir pra poder contemplá-lo Pois sem Ele viver não consigo Vou pedir pra poder contemplá-lo Pois sem Ele viver não consigo Sem Ele viver não consigo Cura-me com seu manto de amor Cura-me com seu manto de amor E nasce a dor Me faz suportar E as feiras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinho Me ajuda Se ficaram mágoas em mim Mãe, tirando meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Peço perdão Seu curto a meu forno da dor Me aliviam presos da cruz Em terceira por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu destino Cuida de mim Cuida de mim Sempre que o meu canto honrar Cuida de mim Sempre que o meu canto honrar Cuida de mim Na minha fé E a calma O meu coração Grande a procissão Atendir A misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. A misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. A misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. A misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. A misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. A misericórdia, o perdão, a salvação. A misericórdia, o perdão, a salvação. A misericórdia, a salvação. A misericórdia, o perdão, 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 a salvação.